Música Foi publicado no diário oficial desta terça-feira o decreto do prefeito Jonas Donizete que regulamenta o uso de patinetes e bicicletas elétricas em Campinas. De acordo com o executivo, o uso dos equipamentos, sem regras, causava problemas na divisão do espaço urbano com os pedestres, incluindo os locais de estacionamento, além de apresentar riscos de segurança para os usuários. A principal normatização é com relação à velocidade permitida dos patinetes. Nós vamos fazer uma diferença de velocidade na onde está andando o patinete junto com pessoas, calçada, por exemplo, uma velocidade menor, 6 km por hora. No caso do patinete em ciclovias ou ciclofaixas, uma velocidade de 20 km por hora, que também é uma boa velocidade a ser desenvolvida. A regulamentação do uso dos patinetes e o fornecimento de equipamentos de segurança aos usuários já estavam em pauta na Câmara Municipal desde abril, com dois projetos de lei e de autoria dos vereadores Carmo Luiz e Marcos Bernardelli. Presente no ato da assinatura do decreto do executivo, o vereador Jorge da Farmácia disse que a decisão do prefeito foi correta. O projeto lá na Câmara Municipal de Campinas, o trâmite dele é muito moroso. Tem que passar por várias comissões, depois vem para a legalidade, depois vem para o mérito, depois que ele volta aqui para o prefeito, para que o prefeito sancione essa lei. Agora o prefeito já fazendo esse decreto é de imediato. Pela regulamentação, o usuário não será penalizado por eventuais deslizes, mas os equipamentos estacionados de forma irregular podem ser recolhidos pela prefeitura. Caberá às empresas credenciadas fornecer informações aos clientes sobre as regras e se adequar às normas. A regulamentação está de acordo com a Lei e a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Nós não estamos exigindo capacete no patinete, vai continuar da mesma forma. O capacete para a bicicleta é necessário, porque as normas de trânsito já preveem o uso do capacete, mesmo na bicicleta, que não seja elétrica. No caso dos patinetes, nós estamos pedindo velocímetro, sinalização noturna, algum tipo de identificação, principalmente para a noite, para que seja visualizado. E que ele não seja deixado em qualquer lugar. O decreto assinado pelo prefeito não impede que os projetos de lei já protocolados na Câmara Municipal sigam suas tramitações normais. Acontece que o documento do Executivo dá mais agilidade à regulamentação, mas ele pode ser complementado depois pelas propostas dos vereadores. Nós falamos, olha, não dá para a Prefeitura ficar omissa, porque vamos imaginar que aconteça um acidente, que machuque alguém. Então nós precisamos ter ordem, então nós colocamos alguns quesitos para as pessoas usarem o patinete, a bicicleta elétrica adequadamente. Agora, nada impede que o projeto de lei continue caminhando na Câmara e os vereadores possam fazer esse debate. Acho até que foi prudente os vereadores também fazerem aí essa discussão. Para o vereador Jorge da Farmácia, independentemente de qual poder crie a regulamentação, a população deve estar em primeiro lugar. Eu acho que segurança em primeiro lugar, então eu acho que tanto a Câmara, como temos lá dois projetos que está tramitando lá, assim como o prefeito também decretou. Então é de extrema importância a segurança. O prefeito, logicamente, ele teve que adiantar fazendo esse decreto, porque Campinas adotou. Acho que caiu na graça de Campinas, para que nós possamos aí cada vez mais usufruir, ter um transporte alternativo sem poluente algum. Então, eu acho que é um transporte alternativo sem poluente. Obrigado.